Oi minha galera mais linda, seja muito bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal e hoje eu venho trazer para vocês um vídeo de comprinha de roupa da Shopee, no aplicativo da Shopee. Gente, eu estava precisando de blusinhas, estava precisando de uns casaquinhos de frio, eu estava sem nada e o único que eu tinha, gente, eu perdi quando eu fui num culto em outra cidade. Aí eu falei, meu Deus, eu preciso comprar. E aqui, como o frio aqui, ele não é tão forte, então eu precisava de casaquinhos que não fossem assim, tão quentes, porque senão ia só acumular no meu guarda-roupa e eu não ia usar. Então se fossem coisas mais levezinhas, eu conseguiria usar basicamente o ano todo, quando desse aquele ventinho, sabe? De manhã, para levar o Thiago na escola. Então, eu não lembro os valores das blusas, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês o valor, o nome da loja e no bloco de informação eu vou colocar os links. O que eu não colocar, gente, é porque não tem mais, tá bom? Aqui está, ó, minha coleção de roupas que eu comprei da Shopee. Então vem comigo que eu vou mostrar para vocês tudo que eu comprei da Shopee. Gente, comprei bastante coisa, quero comprar mais. Então, todos os produtos que eu comprei foram de vendedores aqui do Brasil e eu quero começar com essa camisa. Eu estava doida por uma camisa dessa e aqui na minha cidade ela é super, super carinha, né? Se eu não estou enganada, foi R$35 ou R$39 que eu paguei, se eu pasme, porque foi esse valor aí. Eu lembro que foi menos de R$40 que eu paguei nela. Eu comprei o tamanho M, olha aqui que linda que ela é, gente. Não é a Xuxa, é a Chassi. Eu achei ela muito linda, muito chique. Que eu coloquei ela com essa saia aqui, ó, de pôr a minha, que é da minha loja. Não tenho disponível mais, tutupom. Olha que linda que ela é, ó. Tem a manguinha bufante, como vocês verem aqui, ó. Mas é a Chassi. Vou virar aqui para vocês verem, olha que linda. O punho, ó, deu certinho. O punho tem dois botões aqui. O tecido dela, sim, eu acho que não é 100% algodão, não. Mas é um tecido bem gostosinho. Eu estou com um topzinho, cor da minha pele. Então, por isso que ela não fica tão transparente. Mas se colocar um sutiã assim, colorido, vai ficar transparente, sim, gente. Mas é lindíssima. Gostaram dessa aqui? Essa é a minha peça favorita das minhas comprinhas. Eu quero comprar outras cores. Amei. Gostaram? Comente aqui embaixo se vocês gostaram dessa camisa também. Porque eu achei ela super linda. Achei fina, sabe? Princesa. Um luxo. Minha favorita. Então, eu já comecei o vídeo com ela porque sou dessa. E eu peguei aqui, gente, este casaco aqui, ó. Ele é um tecido bem levinho, bem gostoso assim, bem fresquinho. Ele é um blazer longo. Não é curtinho. E eu gosto bastante porque tampa assim o popô, sabe? E ele também eu paguei super baratinho nesse aqui. O que eu perdi é igual a esse, só que curtinho. Aí eu aproveitei e comprei um longo. Eu também paguei super barato nele. Veste super bem. Todos os modelinhos que eu comprei foram no tamanho M. E todos os produtos chegaram em cerca de uma semana no máximo. Porque é de vendedor aqui do Brasil, então chegou rápido. Inclusive de São Paulo, provavelmente deve ser lá do Brás. Não se sabe, né? E ele é bem acabadinho, muito bom, maravilhoso. Igualzinho que eu tinha antes e eu amei. Vou provar pra vocês verem. Olha só, ele vestiu super bem. Eu coloquei com essa saia aqui, tubinho, pra vocês verem, ó. Já é um look que eu iria pra igreja tranquilamente por causa do blazer que cobre aqui, ó. A retaguarda. E ele é um tecido bem levinho, tá vendo? Fluido. Então dá super pra usar em dias que não estão muito frio, mas que tá um friozinho, sabe? Amo. Acho chique, gosto. Olha só. E o outro modelinho, na verdade é o mesmo modelinho, só muda que ele é branco. Ele é mais curto. E ele tem este acabamentozinho aqui, ó. Diferenciado na lateral. Tá vendo que tem duas pecinhas? Este foi mais em conta do que o preto, por ser mais curto. Porém, continua sendo super baratinho ambos. E eu vou provar ele pra vocês verem como ele fica lindo e se encaixa perfeitamente no meu corpo. Peguei tamanho M também. O blazer branquinho, que lindo. Eu não coloquei outra cor aqui de blusa pra não me repartir no meio, porque eu já sou pequenininha, né? Senão vai ficar três cores diferentes e eu vou ficar repartida. Olha que ele... Ele é um show. Eu amo esse babadinho dele aqui. Sabe o que eu quero? Um rosinha desse. Eu amo. Eu acho que ele dá uma cinturadinha, sabe? Olha. Fica bem bonito mesmo. Ai, ficou nojo. Enjoada. Mesma coisa, gente. Se eu colocar um tênis aqui, ó. Se eu colocar um tênis aqui, dá pra dar um rolezinha. E é um blazer super leve, né? Aqueles blazers pesados. Então, é o que eu mais gosto desses blazers. É isso. É que eles são super levinhos e confortáveis. Não me deixa travada. Sabe? Tipo, vou me mexer. É isso. Eu não gosto de roupa que fica me amarrando, minha filha. Falou que me amarrou, eu já não gosto. E mais uma blusinha com manga bufante. Olha aqui. Ela tem a manguinha bufante, assim, muito linda. Só que eu fui trollada, gente. Porque eu comprei ela como uma blusa mais longuinha. E ela é um cropped. Parte boa é que ela é um cropped mais longo. E olha aqui. Eu já usei ela. Eu já lavei. E eu paguei também super baratinho nela. Ela veste super bem e, assim, ela só se salvou porque ela é um cropped longo, mais longo. Então, como eu uso saias mais altas, assim, deu super certinho, ó. Dá pra ver aí, tá vendo? Então, quando eu coloco a saia com cos alto, não fica sobrando blusinha. Eu só fico, assim, meio sem jeito de ir pra igreja com ela. Porque, tipo, se eu levantar o braço, vai mostrar minha barriga. Então, é uma blusinha que eu não usaria pra ir pra igreja. Mas, com certeza, eu usaria pra sair pra jantar com meu marido, pra sair pra passear, pra buscar o filho na escola. E é uma blusinha super baratinha. Eu vou provar ela agora pra vocês verem como fica no corpo. Fica maravilhosa. Olha só o cropped. Que lindo. Eu amo essa manguinha aqui, ó. Essa manguinha aqui é aço romântico, acho chique. E, olha, na hora que eu vi ele, eu achei que ele era super decotado. Eu falei, não acredito, esse negócio é super decotado. Mas, quando eu agacho, assim, ó, não fica revelando demais. Ele tem um colo super discreto. Eu amei. Ele fica fechadinho. E atrás também, ó. Não fica revelando demais. Fica super lindo. E é o que eu falei pra vocês, ó. Como eu uso uma saia mais alta, porque eu sou brachinha, as minhas pernas é mais curta. Então, quando eu uso uma saia mais alta, meu corpo fica mais longo. Visivelmente, né? E aí, ele fica certinho, ó. Não precisa nem colocar pra dentro, porque até sobra um pedacinho, ó. Tá vendo? Fica lindo. Fica maravilhoso. Eu amei. Um look básico pro dia a dia, pra tomar um sorvetinho. Vamos ali na pizzaria, né? Bem... Eu amei esse cropped. Vocês gostaram? Achei ele discreto. E bem bonito. Amei. Gostaram? Quero saber aí. E eu estou na vibe de azul. Esse azul clarinho aqui. Comprei mais uma, só que essa daqui é a manga longa. E essa daqui, na hora que eu provar, eu vou mostrar pra vocês o que eu não gostei nela. É uma blusa super linda. Eu também usei ela já. Ela deu uma esticada e voltou. Então, assim, ok. Preço, qualidade muito boa. Eu gostei. Só tem um porém que eu vou mostrar ela na hora que eu for provar pra vocês. Aí vocês vão entender qual é o porém. O tamanho que eu comprei foi tamanho M também. Ela tem essa parte aqui, ó. Mais vazadinha. Dá pra ver, né? E essa daqui é toda preenchidinha. Mas é uma blusinha super linda. E vamos pra blusinha que eu falei que eu gostei. Mas não amei, minha filha. Gente, olha. Ela é linda, olha os detalhes dela aqui em cima. Ela é super charmosa, ó. Eu consigo usar um sutiã nude e tranquilamente. Ela é super... Não fica transparente, o que é maravilhoso. Mas tem um porém, ó. Ela é longa aqui, ok. Mas aí quando vai pras mangas, ó. Tá faltando. Tá faltando o treco na manga. E aí você tem que usar assim, ó. Mais encolhidinha. Só que ela não fica tão encolhidinha. Então assim. Foi o único porém que eu gostei, mas não amei por causa disso. E vocês estão vendo aí. Não fica transparente. Ela é super linda. Super aconchegante. E assim. Fica muito maravilhosa, ó. Tá vendo? Veste super bem. Só o braço, né, na filha? Ó. Ficou um braço. Vou lá, brecha. Gente, olha essa blusinha aqui de manguinhas bufante também. Que linda que ela é. Eu acho que eu devia ter comprado ela branca. Achei que ela é preta. Ela ficou bem pesada assim. Olha o que eu coloco. E eu acho que a branca ia ficar show. Eu tô quase cogitando a possibilidade de comprar uma branquinha pra mesa. Isso que eu achei que eu devia ter comprado branca. Mas enfim. E ela vem com essa manga aqui, ó, transparente, de poá, maravilhosa. E o punho dela é o mesmo da blusinha aqui, ó. Ela fica coladinha. Então fica super linda. Não chega a ser uma gola alta. Fica mais ou menos da altura da minha camisa aqui. E ela veste super bem. Vou provar ela pra vocês verem. O tamanho dela é tamanho M também. Eu vou provar agora pra vocês verem como ela fica linda. Olha essa blusinha, gente. Que linda. Olha, essa daqui veio com o tricô certinho, ó. Tá vendo? Então o punho tá certinho. Eu já usei ela. Ela não esticou aqui no punho. Ficou super certinho. E a manga... Olha essa manga. Olha essa manga. Que amor. Que romântico. Tá vendo? Ela não é uma gola tão alta, não. Que eu não goste de uma gola alta. Eu acho um luxo. Mas ela é uma gola média, né? Podemos considerar uma gola média. E esse tricô, ele é muito bom. Gente, olha. Super macio, assim. E o comprimento dele aqui, ó. É esse daqui que vocês estão vendo atrás. Na frente eu coloquei, ó. Um pouco pra dentro. Tá vendo? Esse tipo de saia aqui que eu tô. Eu gosto. Mas não é uma saia que eu uso pra igreja, tá gente? A blusa eu vou na igreja. Mas a saia não. Eu gosto de saia mais larguinha quando eu vou na igreja. E aí, gente, gostaram dessa daqui também? Ela é linda. E eu achei ótimo que eu posso usar ela no... Quando tiver mais quentinho também. Não só quando tiver frio, assim. Porque ela não é tão quente. Pra usar à noite, né? Durante o dia, assim, no calor daqui. Não rola, não. Mas enfim, eu amei, ó. Super... Opa, minha filha. O top tá caindo aqui, ó. Eu amei, gente. Olha, achei super maravilhoso e de ótima qualidade. Ó. Muito bom. E, galera, eu comprei este cardigan aqui. Eu falei assim... Eu comprei ele, confesso, pelo... Eu falei assim... Ah, vou comprar pelo valor. Ele é bonitinho. Cai bem, assim, num vestidinho. Fica bem... Gente, mas eu achei que de todos que eu comprei, ele é, assim... O que tem... Que é de melhor qualidade. Sabe? Você pega que sim, você sente que ele é mais encorpado. Você sente que o tecido tem uma qualidade melhor. E eu me surpreendi. Porque o que eu paguei nele, gente, sério. Se eu não estou enganada, foi 15 ou foi 16 reais que eu paguei nisso aqui. Acreditem. E ele veste super bem. Fica super bonito. Peguei... Eu acho que esse é tamanho único, gente. Não lembro. Não tem etiqueta aqui pra falar pra vocês. Mas se eu não estou enganada, ele é tamanho único. Ele tinha em duas cores diferentes. Gente, esse daqui, ele é branco com azul marinho. E ele fica super lindo. De todos que eu comprei, esse daqui foi o que eu achei que o tecido é de melhor qualidade. Se comparado com o valor do que eu paguei, né? Gente, isso é maravilhoso. Eu amei. E agora eu vou provar pra vocês verem como ele fica bem charmosinho no corpo. Gente, olha que lindo este cardigan maravilhoso. Olha aqui. Tá vendo, ó? Cobre aqui a retaguarda, que eu gosto bastante. E ele veste super bem, tá vendo, ó? Tem o comprimento certinho aqui da minha mão, punho. Fica tudo certinho. Ele fica super aconchegante, ó. Muito bonito. E eu combinei ele com essa saia aqui, ó. Tubinho. Que ela é maravilhosa. Essa saia da minha loja. Maravilhosa. Amo. E fica bem discreto, sabe? Como é uma saia bem justinha, ó. Que desenha bastante o corpo. Este cardigan dá um equilíbrio. E eu achei ele simplesmente lindíssimo. Maravilhoso. Olha que lindo a qualidade dele. Super quentinho. Amei. Foi um dos meus favoritos esse daqui. Amei, amei. Sem contar o preço, né, amiga? Outra blusinha fofinha que eu comprei foi essa daqui. Com a manguinha de poá transparente linda. Gente, essas blusinhas aqui, elas são um charme. Eu amo usar essas blusinhas pra ir pra igreja. Porque elas não amarrotam. Então, tipo assim, aquela roupa que você tá na correria. Você pega, põe assim. Fica bonitinha, arrumadinha. E partiu igreja, partiu culto. Eu amo essas roupas assim, ó. Práticas do dia a dia. E essa daqui eu paguei super baratinho. Eu tenho umas outras dessa daqui. Eu acho que eu tenho uma preta e eu tenho rosa. E aí a minha branca, ela... Eu dei pra minha prima. E aí eu comprei essa daqui pra repor a minha que eu dei pra ela. E eu peguei no tamanho M. A que eu tinha antes era P. E aí eu peguei essa no tamanho M. Eu gostei até mais porque não fica marcando tanto. E ela é super linda. Vou provar ela pra vocês verem como que ela fica. Um charme. E olha só, galera, que linda que ela fica, ó. Tá vendo? Ela fica mais soltinha aqui na cintura, que eu amo. E aqui eu posso pôr ela por dentro. Olha que graça que ela fica. Olha que bonitinha que fica. Linda, né? Um charme. Amo, amo, amo. Ela fica... Veste super bem, você fica confortável. Eu gosto dessas blusas que cobre mais o colo, assim. Porque, tipo, se você vai agachar, não fica mostrando, sabe? Eu sou super neurótica com esses negócios de agachar e ter a possibilidade de estar vendo alguma coisa. Eu sou muito neurótica. Sempre fui neurótica com isso. Mas parece que eu piorei. E eu tô amando essas blusinhas, assim, mais românticas. Eu amo. Você gosta de roupa mais romântica? Comente aí embaixo que eu quero saber. E por fim, gente, eu comprei esta jaqueta aqui. Que ela chama jaqueta bomber, se eu não me engano. Eu não sei o nome dela direito. Mas eu achei ela super charmosa com essa gola aqui, olha. Tem zíper. Deixa eu abrir, menina. Ó, tem zíper. Zíper facilita muito, ó. Ela não é tão... Apesar de você olhar assim, parece que ela é muito quente. Mas ela não é tão quente assim. Pra quem vive em regiões que faz pouco frio. Aqui, recentemente, fez muito frio. Mas, assim, isso não é normal de acontecer quando faz muito frio por aqui. Então, o friozinho que costuma fazer por aqui. Essa jaqueta aqui supri super bem. E ela é muito linda. Olha que maravilhosa que ela é. Eu paguei super barato nela, gente. Eu não tô enganada, assim. Foi coisa de R$39,90, sabe? R$40,00. Se eu não estou enganada. Super baratinho. Essa daqui é o tamanho M que eu peguei. Já usei ela. Já fui pra igreja com ela. Já usei ela bastante. E eu peguei na cor cinza. Porque eu já tinha pego preta, né? Mas eu acho que a branca, a cinza, a gente dá vontade de sair comprando tudo. Eu vou provar ela. Pra mostrar pra vocês como que ela fica no corpo. E, gente, olha que linda que é essa jaqueta aqui. Olha que maravilhosa que ela é. Eu amo. Apesar de parecer super mega quente, ela não é, gente. Ela é uma blusinha, assim, super quentinha. Comfortável, tipo, se você consegue se mexer bem, sabe? Naquela jaqueta, parece ser aquela jaqueta super dura, sabe? E, ó, como que ela fica? Ela fica bem bonita. Eu vou fechar aqui pra vocês verem. Ela fechadinha, ó. Linda, linda. Uma das minhas favoritas. Amei. E a cor cinza, né? É bem bonito. Gostaram dela também? Maravilhosa, né? Amei. Eu a gosto mais aberta, assim. Fica mais bonita. Show, né? Botar um tênizinho aqui, ó. Nesse look, botar um têniz, já tô arrumada. Pronta pra sair, minha filha. Fui. E esse foi o vídeo de hoje, galera. Espero muito que vocês tenham gostado. Comente aqui embaixo qual é o tipo de roupa que você gostaria de ver aqui no canal. Ver eu provando. Eu tô pensando em comprar vestidos. O que vocês acham? Eu vou ficando por aqui. O meu beijo no seu coração. Fique com Deus. Tchau. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.